MÚSICA Eis que sou Gabriel. Que assisto diante do Senhor. Fui enviado até aqui. Para entregar a tua vitória. Fica ligado. Louvando ao Senhor. Pois a tua vitória. Deus já preparou. Glorifica e não abre o seu coração. Já chegou o farão. Hoje é dia de glória. E a tua vitória ele traz na mão. O dia é hoje. O momento é agora. Tu pode pedir. Hoje o anjo da glória. Trouxe a nossa vitória. Já está aqui. Hoje o anjo da glória. Trouxe a nossa vitória. Já está aqui. Fica ligado. Louvando ao Senhor. Pois a tua vitória. Deus já preparou. Fica ligado. Louvando ao Senhor. Pois a tua vitória. Deus já preparou. O Senhor prometeu e você recebeu. Agradeça a irmão. De joelhos dobrados no monstro, no quarto da tua pregação. O Senhor te responde com fogo do céu e com muita unção. Filho, meu ordeão. Já tenho ouvido a tua oração. Filho, meu ordeão. Já tenho ouvido a tua oração. Filho, meu ordeão. Filho, meu ordeão. O Senhor Jeová já mandou uma bênção a você. Florifica este nome. Pois o nosso Deus é mesmo assim. Florifica este nome. Pois o nosso Deus é mesmo assim. Aleluia. Fica ligado. Louvando ao Senhor. Pois a tua vitória. Deus já preparou. Fica ligado. Louvando ao Senhor. Pois a tua vitória, o Senhor já me parou Eita, agora é Deus, fica ligado aí, barulho Receba a cura, olha o anjo aí, eita, mistério Eita, agora é Deus, fica ligado Louvão é o Senhor, pois a tua vitória, o Senhor já me parou Eita, agora é Deus, fica ligado Louvão é o Senhor, pois a tua vitória, o Senhor já me parou O Senhor prometeu e você recebeu a cabeça e mão E joelhos dobrados no monte ou no quadro da congregação O Senhor te responde com fogo do céu e com muita unção Filho meu, eu te amo, já tenho ouvido a tua oração Filho meu, eu te amo, já tenho ouvido a tua oração Filho meu, eu te amo, já tenho ouvido a tua oração Filho meu, eu te amo, já tenho ouvido a tua oração Filho meu, eu te amo, já tenho ouvido a tua oração Pois a tua vitória, o Senhor já me parou Pois a tua vitória, o Senhor já me parou Pois a tua vitória, o Senhor já me parou Oh glória! Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com um cântaro na mão Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com um cântaro na mão Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra você Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com um cântaro na mão Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com um cântaro na mão Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra você Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra você Quem quer vitória da glória Quem da glória recebe vitória O anjo teste lá da glória Trazendo pra você vitória Oh em minha grande luta você deve-se a glória Que luta é glória mas essa é vitória Que a luta passar na hora Essa é da sua vitória Oh em minha grande luta você deve-se a glória Quem da glória vai ter-se a vitória Que a luta passar na hora Essa é da sua vitória É glória, é glória, é glória Quem da glória recebe vitória O anjo teste lá da glória Trazendo pra você vitória Deixe o Espírito Santo te envolver Deixe o Espírito Santo te envolver Deixe o Espírito Santo te envolver E você vai ver a glória de Deus aqui descer E você vai ver a glória de Deus aqui descer Glória, 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 glória Quem da glória recebe a glória Quem da glória recebe a vitória Glória, 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 glória Quem da glória recebe a vitória É carro de fogo acabou de chegar O varão de branco para guerrear E se você crer começa na glória E a vitória será Anjo de fogo pra te acender Anjos de guerra pra te proteger Anjos da glória pra ver a vitória Basta só você crer Cor danno a igreja começa na glória Deus под 1992 na hora Cor dano a igreja começa na glória Deus manda o anjo da vitória Anjos de fogo pra te acender Anjos de guerra pra te proteger Anjos da glória pra ver a vitória Mas ta só você crer Glória! Glória, 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 glória Quem da glória recebe a vitória Glória, 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 glória Quem da glória recebe a vitória É carro de bomba, acabou de chegar O varão de branco para ganhar Se você crer, começa a da glória E a vitória terá Anjos de fogo pra te acerter Anjos de guerra pra te proteger Anjos da glória pra ver a vitória Basta só você crer Glória, 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 glória Quem da glória recebe a vitória Glória, 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 glória Quem da glória recebe a vitória É glória daqui, é glória de lá O tempo do varão que acabou de chegar É glória daqui, é glória de lá O tempo do varão que acabou de chegar Ô glória! Joga agora, joga agora Joga o joelho no chão Flarecer o inimigo Tu és bem-aventurado Porque Cristo te comprou Folha na cruz do calvário Folha na cruz do calvário Que este Deus te libertou Joga agora, joga agora Joga o joelho no chão Flarecer o inimigo É conjeto em oração Joga agora, joga agora Joga o joelho no chão Flarecer o inimigo É conjeto em oração Toda nossa enfermidade Toda nossa enfermidade Toda nossa enfermidade Jesus Cristo te alevou Pelas pisaduras Dene Eu sou mais que vencedor Joga agora, joga agora Flarecer o joelho no chão Flarecer o inimigo É conjeto em oração Joga agora, joga agora Flarecer o joelho no chão Flarecer o inimigo É conjeto em oração O inimigo vai tentar Vai tentar, mas vai cair Porque Deus está comigo E azeite quente tem o sim Joga agora, joga agora Flarecer o joelho no chão Flarecer o inimigo É conjeto em oração Joga agora, joga agora Flarecer o joelho no chão Flarecer o inimigo É conjeto em oração O diabo está vencido Ele não tem salvação Vai em frente, meu amigo Crê e a Deus é a solução Flarecer o joelho no chão 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 Joga agora, joga agora Flarecer o joelho no chão 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 Faz o crente que dá glória, teme a Deus e tem um são Joga agora, joga agora, joga o joelho no chão Joga agora, joga agora, joga agora, joga o joelho no chão A meu gol de amor é avistário, receba a voz de Deus em nome de Jesus Joga agora, joga o joelho no chão, falecendo o inimigo, é conceito em oração Joga agora, joga agora, joga o joelho no chão, falecendo o inimigo É conceito em oração Joga agora, joga agora, joga o joelho no chão, falecendo o inimigo, é conceito em oração Joga agora, joga agora, joga o joelho no chão, falecendo o inimigo, é conceito em oração Joga agora, joga agora, troca os torrentes no chão Travecer no inimigo, é corretor e oração Travecer no inimigo, é corretor e oração Travecer no inimigo, é corretor e oração Ô glória! O Senhor é varão de guerra Jeová é o seu nome O Senhor é varão de guerra Jeová é o seu nome O Senhor é varão de guerra Jeová é o seu nome Ô valetando, valetando vai Vai ficando ligadinho no trono do Pai Ô valetando, valetando vai Vai ficando ligadinho no trono do Pai Pegude nessas águas, deixa as águas te envolver O varão do movimento quer movimentar você Pegude nessas águas, deixa as águas te envolver O varão do movimento quer movimentar você As águas vão te ajudar Porque o varão do movimento acabou de chegar As águas vão se agitar, porque o varão do movimento acabou de chegar Varão de guerra acabou de chegar, varão de guerra está neste lugar Tô perto da mão, para de tocar, e azeite na glória para renovar A sua bênção acabou de chegar, adamiado daqui sairá Azeite puro para renovar, promete que ele é Jeová A sua bênção acabou de chegar, adamiado daqui sairá Azeite puro para renovar, promete que ele é Jeová Vem, vem conhecer Jesus Ele vai te abençoar, ele vai te restaurar Ele vai te abençoar, ele vai te restaurar Essa é a noite da sua vitória, vem vencer agora Hoje mais agora se você orou, que Deus prometeu Abra a sua boca agora e goleifica Deus Essa é a noite da sua vitória, vem vencer agora Hoje mais agora se você orou, que Deus prometeu Abra a sua boca agora e goleifica Deus Jesus, cavaleiro do céu Nunca pede a beleza, nunca pede a beleza, nunca pede a beleza, nunca pede a beleza, ele venceu a serpente perigosa Se as nações viram seu grande poder Toda glória a Jesus do Nazareno Toda glória ao ninho dos padres Vem, nos reis, a estrela da manhã Ele é o rei, nos reis, a estrela da manhã Aleluia, o rei, nos reis, a estrela da manhã Batalha travada é, nessa terra Batalha travada é, nessa terra Jesus é valente na batalha Jesus é valente na batalha A batalha vai começar A batalha vai começar A batalha vai começar E Jesus por nos testar A batalha vai começar A batalha vai começar A batalha vai começar E Jesus por nos testar Mas a vida do crente é vencer e vencer, já tenho que temer Se vem o serimar, caleão ele amarra, Satanás aparece pra ele e é nada Todo império estremece quando ele farra, esse crente é ideal e termina a jornada Se vem o serimar, caleão ele amarra, Satanás aparece pra ele e é nada Todo império estremece quando ele farra, esse crente é ideal e termina a jornada Qual glória? Desceu, 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 o povo do céu ali desceu Quando o Salomão acabou de orar, o povo do céu ali desceu Desceu, 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 o povo do céu ali desceu Quando o Salomão acabou de orar, o povo do céu ali desceu Me lembro daquele dia, que nenhuma chance tinha Mas meu Deus, minha vitória é ele, estou falando de Ezequias Desceu, 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 o povo do céu ali desceu O profeta Daniel, lá na cova dos leões Não deu brecha ao inimigo, porque era homem de oração Desceu, 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 o povo do céu ali desceu Quando o Salomão acabou de orar, o povo do céu ali desceu Desceu, 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 o povo do céu ali desceu O Salomão acabou de orar, o povo do céu ali desceu 450, quando o profeta Elias Mas Elias pediu o povo do céu e consumiu os baalitas Desceu, 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 o povo do céu ali desceu Quando o Salomão acabou de orar, o povo do céu ali desceu Se me estás numa fornalha, acredite meu irmão Ele é o quarto homem, ele é o Deus de Abraão Desceu, 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 o povo do céu ameteceu Pois a loucão acabou de orar, o povo do céu ameteceu Desceu, 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 o povo do céu ameteceu Pois a loucão acabou de orar, o povo do céu ameteceu Maravilha de Deus, eita fogo santo, vai que pode este lugar Eita mistério Desceu, 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 o povo do céu ameteceu Pois a loucão acabou de orar, o povo do céu ameteceu Desceu, 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 o povo do céu ameteceu Pois a loucão acabou de orar, o povo do céu ameteceu Cunehá dos centos e cinquenta, outro profeta Elias Mas Elias pediu fogo no céu e consumiu os baalitas Desceu, 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 o fogo do céu ali desceu Mas Salomão acabou de orar, o fogo do céu ali desceu, 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 desceu O fogo do céu ali desceu, mas Salomão acabou de orar O povo do céu vai descer, com a Salomão acabou de orar O povo do céu vai descer, com a Salomão acabou de orar O povo do céu vai descer Ô glória! O crente que não dá glória Não recebe galardão Mas o crente que dá glória Marcha com varão O crente que não dá glória Não recebe galardão Mas o crente que dá glória Esse marcha com varão O crente que não dá glória Mas o varão, mas o varão Esse crente tem um som Mas o varão, mas o varão O crente que dá glória Mas o varão, mas o varão Esse crente tem um som É no tempo de Deus, irmão É no tempo de Deus E levanta a vitória E levanta a vitória Recebe agora no trono do céu É no tempo de Deus É no tempo de Deus, irmão É no tempo de Deus É no tempo de Deus, irmão É no tempo de Deus, irmão É no tempo de Deus, irmão Ele adorou o povo do céu E levanta a vitória E consumiu os inimigos do céu É no tempo de Deus, irmão É no tempo de Deus E levanta a vitória Recebe agora no trono do céu É no tempo de Deus, irmão É no tempo de Deus E levanta a vitória Recebe agora no trono do céu Azeite quente, azeite de Eu perci Azeite quente, azeite de O anjo de Deus trouxe pra mim Azeite quente, azeite de O anjo de Deus trouxe pra mim Azequente, azequente, o olho de Deus trouxe pra mim Azequente, azequente, o olho de Deus trouxe pra mim Oh, Lóia! Azequente, azequente, o olho de Deus trouxe pra mim Deus venceu mais uma vez essa batalha Deus lhe trouxe, homem da bondade Deus venceu mais uma vez essa batalha Batalha, batalha, batalha Batalha com você Quando Deus entra na batalha Satanás tem que correr Batalha, batalha, batalha Batalha com você Quando Deus entra na batalha Satanás tem que correr Olha o mistério que Deus fez Davi com uma pedrinha de uma vez Olha o mistério que Deus fez Davi com uma pedrinha de uma vez Venceu o gigante, meu irmão Davi foi rei Venceu o gigante, meu irmão Davi foi rei Receba aí agora, receba aí, ó terra Ele é varão de fogo, ele é varão de guerra Terra, 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 terra de Jeová Terra, terra, terra de Jeová Pisa na cabeça da serpente E se encha do poder Pisa na cabeça da serpente Ou se o inferno espremecer Pisa na cabeça da serpente E o inferno vai ceder Pisa na cabeça da serpente E se encha do poder Batalha, batalha, batalha Batalha por você Quando Deus entra na batalha Sabe a tarde que correr Batalha, batalha, batalha Batalha por você Quando Deus entra na batalha Satanás tem que correr Olha o mistério que Deus fez Davi com uma pedrinha de uma vez Olha o mistério que Deus fez Davi com uma pedrinha de uma vez Venceu o gigante, meu irmão Davi foi rei Venceu o gigante, meu irmão Davi foi rei Receba aí agora, receba aí A terra, ele é varão de fogo Ele é varão de guerra Receba aí agora, receba aí A terra, ele é varão de fogo Ele é varão de guerra Terra, terra Terra de Jeová Terra, terra Terra de Jeová Pisa na cabeça da serpente Que o inferno vai abalar Pisa na cabeça da serpente Que o inferno vai abalar Pisa na cabeça da serpente E se encha do poder Pisa na cabeça da serpente Ou se o inferno espremecer Pisa na cabeça da serpente Que o inferno vai temer Pisa na cabeça da serpente Que o inferno vai temer Pisa na cabeça da serpente E se encha do poder Pisa na cabeça da serpente E o inferno vai querer Pisa na cabeça da serpente E se encha do poder Pisa, pisa Pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa Pisa na cabeça da serpente Ô glória! Música Terra, oh! Pode não contemplar esse grande marão Oh, oh, oh! Encontre da espada que ele está na mão Oh, oh, oh! Ele está passeando na congregação Ô terra, terra, terra Oh, oh! Em uma noite como ele quer desenvolver Oh, oh, oh! O corpo de outro não revela a você Oh, oh, oh! Mas tudo é possível aquele de Cristo Porque o céu está aberto e o povo cai Quem não é batizado, Deus vai batizar Quem não vale mistério, hoje vai falar Da glória, da glória, da glória, glória a Jeová A soma toda armadura espiritual E vamos combater contra nós e do mal General de guerra Conosco está A vitória é nossa Canto é Jeová Terra, oh, oh! Terra, oh! Olha como o barão te estende a mão Oh, oh, oh! Como chama de povo pra inovação Oh, 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 oh! Na batalha, na batalha, somos campeões Oh, terra, terra, oh! A vitória chegou, ele vem encerrar Oh, oh, oh! Traz o cara ao Senhor, deixa ele operar Oh, oh, oh! Grande é esse mistério, pode se enrolar Porque o céu está aberto e o povo cai Quem não é batizado, Deus vai batizar Quem não vale mistério, hoje vai falar Da glória, da glória, glória a Jeová Batou, batou da armadura, espiritual E vamos combater contra nós e do mal General de guerra Conosco está A vitória é nossa Deus é Jeová É a maravilha de Deus É a glória de Jesus Seu papai, pra toda a terra É a glória de Deus Em nome de Jesus Levante, irmão Jesus te chama para batalhar É a glória de Deus Terra, oh, oh! Olha como o barão te recebe a mão Oh, oh, oh! O alvo chama de povo Para a renovação Oh, oh, oh! Na batalha, na batalha, somos campeões Oh, terra, 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 oh! A vitória chegou, ele veio chegar Oh, oh, oh! Dá-lhe o cara ao Senhor, deixa ele operar Oh, oh, oh! Grande é esse mistério, vai desenrolar Porque o céu está aberto e o povo cai Quem não é batizado, Deus vai batizar Quem não fala em mistério, não lhe vai falar Da glória, da glória, glória a Jeová Mas toma toda a madura, esse ritual E vamos combater contra as noites do mal General de guerra, o dobro está A vitória é nossa, a grande é Jeová Mas a vitória é nossa, a grande é Jeová Mas a vitória é nossa, a grande é Jeová Oh, glória! Eu conheço um Deus que pode te ajudar Eu conheço um Deus que por causa de você Faz até mesmo o sol parar E a terra faz voltar dez graus Eu conheço um Deus que fez o mar se abrir Para o povo de Israel atravessar Faz o inferno e mão tremer Ele tem todo o poder da glória Da glória Faz o mar pra vinho se calar Ele ordena anjos para te guardar Deus é fiel De um vale seco faz o morto levantar Quebra todas as cadeias pra te libertar Deus é tremendo Também foi com Daniel na cova dos leões Deu vitória aos três homens da porna, irmão Deus é o Senhor O Rei da Vida Rodas de ferro aqui não vão resistir Trancas de bronze hoje vão ter que ceder Muros de arco Muros de arco Ele sofre e cai Ele ordena Ele é capaz De exaltar o cego humilde seu Para o mundo ver Faz o mar pra vinho se calar Ele ordena anjos para te guardar Deus é fiel De um vale seco faz o morto levantar De um vale seco faz o morto levantar Quebra todas as cadeias pra te libertar Deus é tremendo Também foi com Daniel na cova dos leões Deu vitória aos três homens da porna, irmão Deus é o Senhor O Rei da Vida Deus é o Senhor O Rei da Vida Deus é o Senhor Deus é o Senhor O Rei da Vida Deus é o Senhor 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 Nenhum dos teus planos podem ser frustrados Porque a última palavra vem do Senhor Irmão, põe a mão no arado Porque Deus te escolheu pra ser um vencedor Ainda que a figueira não floresça E não der fruto na vida É só tu glorificar Ainda que os campos não produzam E a oliveira minta Deus é fiel e zeloso com sua palavra Com o olhar faz o inferno tremer Quebra todas as cadeias pra te socorrer E se preciso no deserto eu enfio o pão Deus vai fazer Brotar a guarda rocha pra você beber O seu nome é santo, é Jeová direi Deus tem poder Ainda que a figueira não floresça E não der fruto na vida É só tu glorificar Ainda que os campos não produzam E a oliveira minta Deus é fiel e zeloso com sua palavra Com o olhar faz o inferno tremer Quebra todas as cadeias pra te socorrer E se preciso no deserto eu enfio o pão Deus vai fazer Brotar a guarda rocha pra você beber O seu nome é santo, é Jeová direi Deus tem poder Com o olhar faz o inferno tremer Com o olhar faz o inferno tremer Quebra todas as cadeias pra te socorrer E se preciso no deserto eu enfio o pão Deus vai fazer Brotar a guarda rocha pra você beber O seu nome é santo, é Jeová direi Deus tem poder 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 Amém.